Yasmin Vamos procurar mais bichinho Vem cá pra você ver o macaque Vem cá pra cá Que é o homem Olha ele Ele vai estar calmo E depois Olha E aí Olha assim Tem que ver ver você? É, tá. A obra é a cima dela. Assim, o restaurante. Tipo a porta. A rainha tem aqui. Tem de um pão quente. Tem de um pão quente. Tem de um pão quente. Te abre, pá. Tem de uma filhada. Queira. Ah, a outra que tem de uma filhada. Tá, não fica assim. Não fica assim. Ela é frumada. Ainda? Não fica assim. Não fica assim. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Você está mexendo. Você está mexendo. Apenas é melhor. Você está mexendo. Fim para cima. Apenas é um aqui. Fim para cima. Vim para cima. Olha aqui. Vim para cima. Vim para cima. Não é? Não é? Não é? Não é?